Você já percebeu a quantidade de coisas que a gente acha que sabe? Partindo de coisas simples, eu sei fazer aqui o meu café. Eu faço ele de uma forma bem mais humilde do que o Matt de Avela faz, mas você saberia dizer por que o café cai do pote quando eu viro o pote desse jeito? Por que a água quente evapora apenas parcialmente? Como é moldada a colher que eu uso para mexer o líquido dentro da xícara? Por que a parte externa da xícara fica quente ao colocar o líquido dentro, mas não tão quente a ponto de eu me queimar? Eu sei, talvez você tenha respostas na ponta da língua para tudo isso aí, mas muito provavelmente, assim como eu e praticamente qualquer pessoa, você pode estar sofrendo da ilusão do saber. Frequentemente nós confundimos saber o que acontece com saber por que acontece. Um experimento bem interessante feito por Leon Rosenblatt como parte da sua pesquisa de doutorado na Universidade de Yale, onde ele saiu abordando outros universitários do campus fazendo a brincadeira dos porquês, imitando uma criança pequena curiosa. Talvez seja até tenha feito isso, perguntando por que, por que, por que. Ele começou perguntando por que o céu é azul e adicionando um porquê no final de cada explicação que as pessoas davam para ver quantos porquês levavam até que as pessoas se irritassem ou percebessem que não realmente sabiam todo o processo do início ao fim. Se você quiser, você pode fazer um experimento também, mas não precisa ser durante esse vídeo. Esse aqui é um novo Diolinux App Showcase. O primeiro app que eu quero te mostrar tem tudo a ver com essa ilusão de saber. Mas antes disso, eu gostaria de te apresentar o nosso novo patrocinador, que eu acho que pode realmente ser útil para você que precisa fazer acesso remoto, a um servidor Linux ou uma Workstation, o que não deixa de ser mais uma adição para a lista do App Showcase de hoje também. Mais um aplicativo legal para você conhecer, que é o Finlink. Ele é um software que simplifica a vida de administradores de sistemas que precisam oferecer acesso gráfico ao Linux para os usuários remotos. Você pode manter desde uma única instância até milhares de usuários ao mesmo tempo. Apesar dele rodar como server somente em Linux, os clientes podem ser acessados do Windows, do Mac, do Linux também, sem muito problema. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre ele no nosso canal secundário, o Diolinux Clips. Então se inscreve por lá para você não perder esse e outros conteúdos. Se quiser baixar para testar, basta acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição. É uma ferramenta bem legal mesmo. Você deve ter reparado que eu gosto muito dessa combinação de cores aqui. Esse azul, com esse rosa, fuchsia, se você quiser. Ele está aqui no meu cenário agora mesmo e também está no logo do canal. Que apesar do nosso logo possuir algumas variações, esse é o padrão atual. Eu me perguntei aqui, por que eu gosto tanto dessa combinação de cores? Por que ela me agrada assim? Eu vou deixar muitos links aqui na descrição que embasam e estendem principalmente tudo o que eu estou dizendo agora. Mas basicamente tem a ver com a teoria das cores, que se baseia na roda das cores. E assim como a criança dos porquês lá do experimento do Rosenblatt, eu decidi perguntar algumas vezes de onde vinha tudo isso aqui. E o que eu descobri é que tem tudo a ver com alguém reconhecido por ser inovador, alguém que mudou o mundo para sempre, alguém considerado disruptivo e à frente do seu tempo e muito popular por causa de uma maçã. Isaac Newton. Quando o Newton estava estudando a luz, decompondo ela, passando por um prisma, ele obteve o que nós chamamos de cores primárias, secundárias e terciárias. Inclusive, eu tenho aqui um prisma exatamente, só que é referente ao álbum Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Mas a representação de cores no mundo real é difícil, porque as pessoas podem ver de formas diferentes. Inclusive, entre homens e mulheres, há estudos que indicam que as mulheres têm maior habilidade para distinguir entre tons diferentes da mesma cor, possivelmente um traço evolutivo de quando humanos, ainda caçadores e coletores, precisavam saber diferenciar entre alimentos saudáveis e os que poderiam fazer mal. Uma habilidade que com certeza veio a calhar. Os humanos têm células nos olhos responsáveis por detectar certas frequências das ondas de luz, especialmente vermelho, verde e azul. E a combinação delas? Através dos chamados cones. Em outras palavras, as cores estão mais na sua cabeça do que no mundo na realidade. Se você assistiu o primeiro filme do Matrix, talvez você lembre até dessas falas. Mais interessante do que isso, uma folha que parece verdinha para a gente, uma folha de árvore, de uma planta, na verdade absorve todas as cores e reflete apenas o verde. Só com isso você já deve ter ficado mais curioso para conhecer mais coisas sobre o mundo, né? Mas o que me motivou a fazer toda essa pesquisa foi tentar entender por que eu achava essas duas cores bonitas, por que eu achava que elas funcionavam bem juntas. E a resposta está justamente na teoria das cores e no trabalho inicial desenvolvido pelo Sir Isaac Newton. Mas vamos para o computador para eu te mostrar um app bem legal. Esse aqui é o Colorway. Ele te ajuda a combinar cores diferentes usando teorias diferentes de cores. Entre elas, cores análogas, cores complementárias, triádicas, etc. Esse outro app aqui se chama Seletor de Cores. Eu já cheguei a mostrar ele em um outro Diolinux App Showcase. Mas para hoje a presença dele se deve à roda de cores que ele tem, que vai facilitar a explicação. Repare que se nós colocarmos o vermelho como nossa cor em uma das pontas do triângulo, as outras pontas vão ter o azul e o verde, R, G e B. Faz sentido, né? Se eu usar o formato triádico no Colorway e colocar esse vermelho, nós vamos ter exatamente essa combinação de cores. O Colorway permite que você selecione a cor de qualquer lugar também, utilizando a ferramenta de conta-gotas que ele tem, e permite que você copie a notação da cor para usar no seu software de design favorito, ou no seu VS Code, talvez, para você que está escrevendo aí alguma coisa relacionada à front-end. Geralmente a combinação de cores dentro dos elementos, a teoria das cores, cria um visual agradável para a gente. Mas talvez o triádico não seja exatamente o que você busca. Bom, é para isso que existem as outras opções. Vamos abrir aqui o logo do Diolinux, e eu vou usar o Colorway para selecionar esse rosa, o fuchsia aqui. Então, no modo triádico, uma das formas de combinar ele seria usando azul esverdeado, vamos dizer assim, e um amarelo. Mas como eu disse, essa não é a única teoria. Se nós mudarmos para o análogo, nós temos uma ideia do porquê que o azul combina com essa cor. Mudando para os outros modos, nós podemos ter outras opções que trabalham com combinações diferentes, que podem privilegiar contraste, por exemplo, ou podem privilegiar uma paleta de cores um pouco mais monocromática. Não é porque exatamente as cores análogas são aquelas em específico que você não pode fazer pequenas alterações, que é o caso aqui, inclusive. Se você já teve dúvidas sobre por que o Ubuntu costumava usar essa combinação de cores roxo com laranja, que parece meio esquisito, usando o Colorway nós podemos ver que ele seque, na verdade, uma das formas de combinação tradicionais, nada surpreendente, a não ser a escolha, talvez, das cores em si para uma interface com o usuário, já que geralmente elas são azuis. O que me lembra uma coisa, você gostaria de saber por que as interfaces usam azul geralmente? Conta aqui nos comentários, é uma história bem interessante. Uma vez que você tenha as suas cores preferidas selecionadas, talvez você queira criar uma paleta de cores e armazená-la para referência futura. E é aí que entra um outro aplicativo bacana chamado Emotion. Esses dois apps, tanto o Colorway quanto o Emotion, são do mesmo desenvolvedor, inclusive. Aqui nós podemos criar as nossas próprias paletas de cores para que possamos copiá-las e usá-las ali de forma prática. Então, se você é um designer ou está construindo um site, pode ser bem útil você ter isso como referência, um aplicativo também, né? Qualquer coisa, basicamente. Mas o que esse software tem de mais especial é algo que, com certeza, você vai curtir bastante. Como humanos, quando o assunto são cores, nos baseamos em coisas assim naturais para identificar como nos sentimos. e, por consequência, o que nós achamos bonito ou feio. Existe também um termo chamado Psicologia das Cores, que é um campo de estudo super interessante sobre que tipo de cor você deveria utilizar para cada tipo de negócio, por exemplo, ou de acordo com o sentimento que você quer passar. Mas todos nós já olhamos para alguma imagem, uma paisagem, por exemplo, ou algum desenho abstrato, que nos fez sentir alguma coisa. Um wallpaper para o seu computador, o celular, que você achou bonito e nem sabe exatamente por que direito. Tem simplesmente um jogo de cores que você curte. Com o Emotion, você pode extrair as paletas de cores dessas imagens para que a gente possa usar os mesmos elementos em criações futuras. Vamos ver um exemplo legal? Eu acho esse wallpaper aqui extremamente agradável. Vai ver que é porque está fazendo muito calor ultimamente por aqui. E, de fato, ele passa essa sensação de frio, não é não? Claro que a neve na tela propriamente ajuda, mas as cores também contam uma história, sem dúvida nenhuma. Essa coisa um pouco mais verde, um pouco mais azulada, acinzentada, dá essa sensação. Se importarmos essa imagem no Emotion, ele vai nos dar um conjunto de cores que vai criar uma paleta baseada nessa imagem. E se a gente quiser replicar a sensação que essa imagem nos causa, usar essas cores pode ser um bom ponto de partida. Claro que talvez seja legal renomear ela para algo que faça um pouco mais sentido. Infelizmente, é bem rápido e bem fácil de fazer, como você pode ver. Infelizmente, esse software não tem um recurso de backup integrado, porque seria legal poder exportar as suas paletas e importar novamente para o caso de você formatar o seu computador. Mas, felizmente, todos os dados das paletas ficam armazenados em um único arquivo JSON que pode ser aberto com qualquer editor de textos e fica dentro da sua pasta do aplicativo, dentro da pasta data mais especificamente, como você pode ver. O que me leva à próxima recomendação do programa de hoje, um software para backups chamado Copia. O Copia com K, para dar um estilo a mais, é um pouco diferente de outros softwares do gênero que eu já mostrei aqui no canal, porque ele usa o conceito de repositórios. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico também o que é um repositório, caso você tenha dúvida. Isso quer dizer que a gente pode usar diversos serviços diferentes para fazer backups automatizados. Eu vou dar o braço a torcer e dizer que ele poderia ter uma interface mais intuitiva. Tem bastante espaço para melhoria. Mas eu vou te mostrar como funciona e, quem sabe, fica um pouco mais claro. O interessante é que você pode utilizar o Copia não apenas para backup, mas para ocultar arquivos do seu computador também, se você quiser, já que ele cria uma cópia criptografada dos seus arquivos. Eu tenho aqui uma coleção de wallpapers que eu gostaria de fazer backup ou simplesmente criptografar. O primeiro passo é escolher onde os backups serão salvos. Então eu vou criar uma pastinha aqui na minha home chamada backups. Depois disso eu vou colocar o endereço dela aqui no Copia e avançar. Podemos colocar uma senha agora para o nosso repositório local ficar criptografado. E em seguida nós vamos criar o nosso primeiro snapshot. Nessa tela aqui tem bastante coisa legal para você poder explorar, como por exemplo a exclusão de certos arquivos do seu backup, ou até mesmo o agendamento de backups automáticos em termos de minutos, dias, etc. Você vê aí como fica melhor para você. Mas o mais importante de tudo é selecionar o diretório do qual o Copia vai fazer uma cópia e armazenar no seu repositório. Eu vou selecionar aqui uma pasta de wallpapers no meu computador e adicionar ela ao Copia. Prontinho. Depois eu vou clicar aqui em snapshot now para criar o nosso backup. O tempo de backup pode demorar de acordo com a quantidade de dados e o tamanho dos arquivos também. Então seja paciente se você escolher uma pasta grande. E pronto. Nesse caso, backup feito. Podemos olhar dentro do path para ver quais são os arquivos e nós podemos de certa forma baixar, entre aspas, os arquivos da Lili. Consegue extrair os arquivos do repositório. Se olharmos na pasta de backups que eu criei, os dados estão todos criptografados por lá. E claro, você pode fazer backup do backup se quiser e copiar essa pasta do Copia para algum outro lugar, por exemplo. Se quiser, você pode clicar ali em cima em repository no menu do programa e alterar o nome dele para algo que faça mais sentido do que MyRepository. No meu caso, poderia ser... wallpapers, eu acho, né? Só lembrar de clicar depois em update description só para confirmar. Se a sua intenção é usar o Copia como software de backup apenas e não tem problema de ficar sempre logado, basta deixar ele trabalhar de acordo com o cronograma de backups que você definiu. Se a sua ideia é usar mesmo como uma ferramenta de criptografia para esconder arquivos, clica ali em disconnect para você ver o que acontece. Isso mesmo, ele desconecta do seu repositório e volta à tela inicial. Se você quiser voltar a ver os seus arquivos, clica ali em filesystem ou em qualquer outro repositório que você tenha escolhido originalmente, digita o endereço do seu repositório, digita depois a senha e nome do seu repositório, depois é só clicar em connect to repository. E olha só que legal, voltamos àquela tela anterior onde você pode acessar os seus arquivos novamente. Claro que se você quiser, tem um botão de restore ali para você restaurar o seu backup para os arquivos normais. Talvez não devesse ser tão surpreendente assim, até onde uma simples pergunta por que pode nos levar. Mas foi essa indagação que me levou a criar esse vídeo para você. E se o vídeo foi bacana e você ainda não deixou o like, eu só posso te perguntar por quê. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.